Fala pessoal, Bruno, chefe da Smokedeg, tudo bom? Hoje a gente vai estar ensinando a nossa receita de gay fruter fish para vocês terem um cerveja de peça aqui em casa, muito gostoso, saboroso, assim como vocês tem quando vocês vêm aqui no nosso restaurante. Para fazer o nosso gay fruter fish a gente vai precisar de alguns ingredientes aí. Para começar a gente vai precisar de farinha de mazá, a gente vai precisar de ovos, a gente vai precisar de carpa, de cebola, de cenoura, de açúcar, de sal, de pimenta preta e grãos, pimenta branca com a moída e louro. Para fazer o nosso gay fruter fish a gente também usa as sarcaças do peixe. É bem essencial e dá um bastante sabor e aromas dentro do nosso gay fruter fish. Vamos lá? Hoje a gente vai usar a carpa e o St. Peter, tá? Para a nossa receita. Para essa receita também vai ser legal vocês cortarem eles. Se quem tiver um corredor em casa ele dá outra costura no gay fruter fish, mas se não serve no mixer também, tá bom? A gente vai colocar aqui o peixe junto com a cebola. A gente vai trocar ela entre os bracinhos aqui, para ajudar a facilitar para vencer a máquina. E a gente vai usar um pouco de cenoura por dentro. Após vocês moerem ele, a gente aqui mesmo que der gosta de moer duas vezes, para dar uma textura mais gostosa no nosso peixe. Ficar mais leve, mais aerado. E também de pinturar melhor os nossos peixes. Então, depois que você põe tudo duas vezes, você vai chegar no resultado igual a esse aqui. O peixe está bem bonitinho. A cenoura também, a cebola também. Eles estão meio misturados. E agora chegou a hora da gente fazer o nosso tempero, tá? A gente vai dar uma abridinha assim, para espalhar melhor. A gente vai começar com o ovo, tá? Líquido. Vamos adicionar os ovos aqui. Depois do ovo, a gente vai dar uma mexidinha para ele dar uma textura mais úmida. Agora a gente vai jogar um pouco do sal, o açúcar. E esse oterfiche, ele tende a puxar um pouco para o lado mais doce mesmo, tá? Ele é um, vamos dizer assim, agridoce. Ele é um pouco doce, um pouco salgado. Mas ele fica um pouco mais forte para o lado do doce. Misturamos. Misturamos bem. Agora vamos colocar aqui pimenta branca. Um pouquinho de pimenta do reino. Vocês vão ficar com uma massa bem mole, úmida. E a partir de agora, a gente vai começar a colocar a farinha de mazá. Para dar uma liga nela, uma engrossada. E depois vão se desmanchar quando a gente cozinhar ele. A gente vem colocando aos poucos. Eu não quero que essa massa fique dura, eu quero que ela fique leve, úmida. Mas que consiga ter uma consistência ainda de pasta e não limbo, tá? Para fazer o caldo e oterfiche, a gente vai usar... Sal, rastecimento e oterfiche. Para fazer o caldo e oterfiche, a gente vai usar... Sal, rastecimento e oterfiche. Açúcar, pimenta do reino em grãos. Louro, pimenta branca. A cabeça da carpa ou do San Peter ou de lábio que a gente vai estar usando. Cenoura e cebola, tá? A gente vai dar uma picadinha bem rústica nela mesmo. Se você quiser já reaproveitar a cenoura para enfeitar o seu defetefiche, você pode deixar ela inteira e ela já vai cozinhar bem, porque vai ter um tempo de produção legal. E ela vai ficar já na gestura para você fazer a sua decoração. Aqui, como a gente faz também ela aqui para decoração e para dar sabor, a gente usa um pouquinho a mais, tá? A cebola pode ser cortada acústicamente mesmo. A gente quer apenas que ela dê sabor no nosso caldo. A gente vai esquentar uma colherzinha, duas de óleo e vamos dar uma refogadinha nessa nossa cebola. Passados três minutinhos, olha lá, tipo é branquinha, a gente vai adicionar a nossa cenoura. Vamos dar mais uma refogada nela que eu venho. A partir disso, a gente vai adicionar a nossa folhas de ouro, duas folhinhas, um pouquinho de pimenta torreiro, um pouco de pimenta branca e vamos colocar a nossa cabeça no peixe, tá? Agora, a gente vai dar uma mexidinha na cabeça só para ela dar uma leve douradinha, cerca de 30 segundos de cada lado e a gente já vai vim com a água, tá? Vamos fazer o nosso caldo. Esse caldo vai ficar aqui aproximadamente, esse peixe, essa cabeça, vai ficar aproximadamente uns 40 minutos a uma hora, uma hora e meia aqui dentro. Aí vai de você com a intensidade de temperos e de aromas que você quer absorver. Quanto mais tempo você deixar, mais saboroso vai ficar o mundo, tá? A gente vai deixar aqui. Toda vez que ele levantar uma espuminha, a gente vai esfumando o molho. Esfumar é tirar essa espuminha que vai levantando de colorido junto de start time, tá bom? Não apareceu aí para vocês, mas a gente colocou um pouquinho de água com gás, tá? A água, ela é apenas para ajudar na liga e deixar a massa mais leve também. Como você viu do nosso, é bem pouca a quantidade, mas ela faz total diferença. Agora que a nossa massa está pronta, a gente vai moldar ela, tá? Vocês estão vendo que ela está uma massa lisa, deu uma liga boa e ela está bem, bem leve. Molda bem legal, você pode fazer bolinhas, você pode fazer bolonas, você pode fazer bolos, você pode fazer do jeito que você quiser, como sua criatividade mandar. Pegamos o bolinho, delicadamente, colocamos na água. Aproximadamente de 20 a 30 minutinhos, o nosso bolinho já está pronto para ser cozido. Agora, passaram-se os 30 minutinhos já, a gente vai começar a tirar nossos bolinhos. E a gente vai deixar eles resfriando. Depois que eles estiverem resfriados, eles já estão prontos para o consumo, e só a gente fazer a nossa decoraçãozinha. E voilá, bom apetite! Bom, o nosso bolinho já mudou de cor, ele está cozido e ele tem uma liga. Vocês estão vendo que ele está bem molhadinho e está com uma liga boa. Agora a gente vai pegar a nossa cenoura. Essa cenoura é aquela cenoura que eu coloquei em um pedaço e eu coloquei em outras inteiras, tá? Para montar o nosso prato, a gente vai precisar da nossa cenoura que a gente cozinhou. A gente vai precisar do nosso reflito e do creme. O creme, ele é uma pasta assim, vamos dizer, que ela é feita de raiz forte, maçã e beterraba, açúcar e sal. Aqui na escurrideira a gente faz o tradicional mesmo, fica bem gostoso. Quanto mais dias você deixar o creme descansar, mais leve e suave ele fica. Nos primeiros dias ele vai ficar muito brilhante. Oq queλamento? Oq queis? É isso Espero que tenham gostado Nós do Smok Demi desejamos Um peça salvear para todas as famílias Que vocês estejam todos juntos Unidos A receita está logo aqui abaixo No link na descrição Espero que gostem E essas também